Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida primeira frota. Uma corrida de aviões, galera. Faz tempo que a gente não faz, é uma corrida aérea. E bora lá, tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquila? E mais uma galera do comando, e é isso aí, bora lá. Nossa, Miljet, Chamal, Luxor... Ah, o Miljet é o melhor, né? Nossa, será? Será? Agilidade, agilidade importante. Bora, gente, bora. Com o outro, velho. Olha lá, Nicolas, Miljet. Eu sou o as dos ares ali, velho. Ah, Nicolas, chora, velho. Ó, aqui ó, putz, joinha, joinha, hein? Joinha. Ah, velho, eu tô de massa, hein? Oi, nem sei que carro que eu fui. Que carro? É, mano, que carro que você foi, hã? Eu acho que eu fui de Miljet. Eu fui com esse aí também. Você nem tava na corrida, não foi, né, Nicolas? Uhum. Sério? Nossa, olha isso. Olha isso, velho. Olha pra trás pra você ver. Que que é isso, galera? Oh, Alan, nossa, que arrombado na... Largo em primeiro. Olha a tropa do desastre, velho. Nossa, que louco. Que massa. Bora lá. Ih, velho, já vamos embora. Ah, não, massa, velho. Quero só ver essas coisas. Como assim, velho? Os caras tão me passando. Ah, vamos embora. Já me bateram, velho. Sério? Ah, ô, Nicolas, sai fora, meu. Nossa, desculpa, deu uma cagada. Minha nossa, galera. Morria, ele já falou, gente. Não, 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 não. Ó, Nicolas, ó, Nicolas, ó. Nossa, o cara quer arrancar minha asa, cara. O cara quer arrancar a asa do galinhão, galera. A corrida aérea mais insana do GTA, gente. Ah, já me bateram de novo. Ah, vamos fazer eu bater aqui na torre. Tá de brinco. Nossa senhora, o que foi isso? Nossa senhora, o que foi isso? Ah, os caras se bateram. Ô, Mike, eu tô embaixo de você, cuidado, hein. Louco, velho. Sai fora. Ó, fica aí pelo meio que eu vou pegar bem por cima a parada, hein. Viu, tem... Ah, filha da mãe. Puta, merda. Tá todo mundo se explodindo, gente. Tem o que, ó? Tem vácuo aqui? Olha lá, velho, nasceu dentro do cara. Como assim? Pô, desuado. Puta merda, velho. O que que tá acontecendo? O cara tá me perseguindo aqui, velho. Sério? Sério. Eu vou tentar ir o mais por baixo possível, hein. Eu acho que por baixo a galera não vai querer andar, não. É. Eu acho, né, sei lá. Nossa, um cara caiu ali. Tá dando turbulência, velho. Tem alguém muito perto de mim. Turbulência. Sério? Peraí, peraí. Deixa eu pegar minha máscara de oxigênio. Não. São 11 quilômetros de corrida, hein. Ah, já, já. A parada é louca, velho. Você tá em qual posição? Em primeiro? Eu tô em segundo. Como que os caras não batem em você, velho? Ah, velho. Sei lá. Eu tentei fugir da... da loucuragem o máximo que deu, velho. Sim. Agora eu tô voando bem embaixo. Eu acho que o cara tá bem mais acima que eu. Passou. Aeroporto. Ah, estaciona aí, mano. Passou. Beleza. É, o cara... Todo mundo indo suave. O cara tá indo muito bem também aqui. Só que ele tá muito perto de mim agora, eu acho. Nossa, tá muito perto. É o Pacoca, mano. Sai daqui, Pacoca. É, velho. Qualquer contato aí é GG. Ah, já era. Ó, o Nicolas cometendo suicídio. Que isso, Nicolas? Esse Nicolas tá doidão, gente. Caraca, velho. Não consigo pegar... roubar nenhuma posição mais agora. Ficou todo mundo na mesma velocidade, né? É. Ó o final, gente. Ó o final. Tem que estacionar? Ó o final. Ó o final. Não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Puta merda, o cara tentou se jogar, mas é um arrombado, né? Ele tentou se jogar em cima de mim. Nossa, o cara explodiu aqui do nada. Ah, não. Houve uma colisão. Que que foi isso, galera? Isso aí foi... Isso aí foi uma tentativa de atentado, gente? Nossa, o meu avião explodiu. Aqui eu vou te contar, hein? Olha os caras dando... Looping, hein? Looping, não. Girando, mano. É, mano? Dá uns giros aí, mano. US Air Force. Oi, sim. Oi, sim. Mas que que... Nossa, o cara... Nossa... O que que acontece com esse Nicolas, velho? Eu acho que ele é meio bobo, velho. Ô, Nicolas. Você para com isso, hein, guri? Ah, velho. Minha, nossa. Foi literalmente uma frota, hein, velho? Literalmente uma corrida explosiva, hein? Explosiva, hein? Quem diria? Quem diria, mano? Quem diria? Quer dizer, quem diria? Bom, galera, mas é isso aí. Se vocês curtiram, deixa o like favorito e fala um tchau aí, Mike. Sua pessoa falou, até mais. Valeu aí, galera do comando. Fala um tchau aí, Nicolas, se estiver por aí. Grosso. Não, não, foi. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Alô! Tchau! Tchau!